No mundo do marketing e da publicidade, são muito utilizadas palavras e siglas em inglês e elas geralmente se referem a conceitos muito importantes para o trabalho, por isso é bom estar por dentro de todos os seus significados. E hoje nós vamos falar sobre o briefing. Então já curte aqui esse vídeo, se inscreve aqui no canal para dar uma força aqui para o nosso trabalho, aproveita também e deixa um comentário bem bacana aqui para a gente. Briefing é uma palavra em inglês que significa resumo, mas no contexto do marketing e da publicidade e propaganda, entre outras áreas, trata-se de um documento com todo o planejamento estratégico do projeto que será executado, com todas as etapas e passo a passo para apresentar ao cliente e guiar o profissional e toda aquela equipe como vai ser feita a execução do projeto. O briefing deve ser um material de consulta para a equipe, para embasar as estratégias e facilitar as tomadas de decisão. Ele é muito importante, pois ajuda na organização dos trabalhos, reunindo tudo em um só documento, o que é necessário para o desenvolvimento e execução do projeto, e também vai diminuir as chances de erro e evitar que os profissionais se percam no meio do caminho. Ele deixa claro para o cliente todo o potencial da empresa e também da marca, permitindo com que ele pré-visualize o projeto e os resultados futuros, e também vai manter a equipe no foco, que é a coisa mais importante. Mas não é só nos projetos de marketing que o briefing é preparado. Em arquitetura e engenharia, por exemplo, o briefing também é importante para guiar a execução dos projetos. Esse é mais um vídeo em que você vai sair daqui sabendo algo novo. Muito obrigada por assistir e acompanhar os nossos conteúdos, e eu te aguardo aqui no próximo vídeo, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!